Amém! Amém! Eu creio nas promessas, eu creio nas palavras, que Deus faz o erro, eu creio no milagre, que a fé dentro do país, eu te vou deixar, acredito que o amor, eu te amo posso, e aquele que me fortalece, eu te amo isso, eu te amo, eu te amo. Deixou pra trás a bandeira de Inês de Jamal Deu-se a dia inteira do sol pra desviar E mais um dia o melhor, a causa de chegar Em nome de Jesus, a porta do seu brilhante O inimigo da morte da antiga Ele vai fugir do teu caminho Toda a nossa reina, a sua filha, a sua filha Atrás de um bom ser e não de Jesus Deixou-se a minha irmã, a morte da paredes Aleluia! Vamos chegar a ser a nossa amante Acredito que tu Eu tudo posso Daquele que me fortalece O sonho da noite pode durar Mas o sorriso vai te mostrar Quando o sol agrará No momento certo, quando ele te esperar O que te deseja, o que você vai gostar Não desculpe, então é hora de parar Você é parte do exército que vai chegar Quantas barreiras você deixou pra trás A bandeira de Inês de Jamal Deu-se a dia inteira do sol pra desviar Mas o Deus te adorou A cama de Inês de Jamal Enquanto a nossa reina, a sua filha, a sua filha É Jesus O inimigo da morte da antiga É possível Ele vai fugir do teu caminho Enquanto a nossa reina, a sua filha, a sua filha É o meu filho, o amor Atrás de um bom ser e não de Jesus Eu venho te mostrar O nosso 법 é a dizer Em 1981 Jesus O inimigo da morte da antiga Ele vai fugir do meu caminho E na balconização e na ban Irmigo da morte da antiga O Senhor vai te mostrar A astrologia É o meu irmão Eu venho te mostrar E no meu filho, o amor Agora o meu irmão, em nome de Jesus, você vai vencer Te amei, só me falam, em nome de Jesus Cristo, você vai nascer Aleluia, Jesus Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia